Você me vira a cabeça, me tira do sério Estrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre estou preso em teus laços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Porque você não me quer mais Porque não deixa ali o meu coração Mas tem que me prender Tem que ser de si Só pra me deixar Eu vivo por você Só pra ter alguém Eu sempre estou preso em teus laços Eu sempre estou preso em teus laços Eu sempre estou preso em teus laços Mas tem que me prender Tem que ser de si Só pra me deixar Eu vivo por você Eu sempre estou preso em teus laços Eu sempre estou preso em teus laços Mas tem que me prender Tem que ser de si Só pra me deixar Eu vivo por você Eu sempre estou preso em teus laços Eu sempre estou preso em teus laços A CIDADE NO BRASIL